Chamei, chamei Boa chandão Aí, beleza Thiago? Beleza, tranquilão Tranquilão Tô esperando a galera E tá dando A galera tá ficando com medo Pelo que a galera tava trocando nas stories Não, só porque eu sou grande Mas aí tem uma Proporcionalidade com o peso que você vai carregar Também, né bicho Não, eu sou Sabe que eu pego pesado Eu sou do leve Depois que eu Não consegui mais treinar Decentemente Depois que eu me ferrei todo no Gil Tenho o ombro todo ferrado Tô com o joelho explodido Tô fazendo a recuperação Já fazem dois meses, três meses Mais ou menos Mas vou Não, mas a minha também é essa, cara Não dá pra cruzar mais Tem que ser treino inteligente agora Então Tanto que o meu treino Eu tô tentando pegar um A cada dois Desses treinos aqui Porque se eu treinar todo dia Não consegui treinar Porra Porra Depois do treino do Do Tinoco Fiquei todo quebrado no outro dia E porra Agora eu vou fazer o do Rafa Aí porra Me ferrou, né cara É, bicho Juro, né cara Não, é bastante Então tipo Acho que tá sendo legal Que tá disponível pra todo mundo Fazer isso aí Porque nem todo mundo Vai fazer todo dia, né cara Eu acho que não é nem essa a ideia A ideia é tentar Cada um atrair o máximo possível Pra gente ver Como que cada um trabalha, né cara Exato Isso que é a parte legal E pra poder aproveitar Exato Ô Xandão O que você tem de ideia Pro treino aí hoje? Cara Eu até Eu queria Xingar o O Rafa Porque eu A ideia minha Era mais ou menos Naquele sentido Eu sempre começo Com aqueles exercícios No chão Também, né Só que eu vou fazer Alguns exercícios De movimentação Que eu tô acostumado A fazer E gosto de fazer Isso que vai dar A diferença De cada treino, né cara É, exato Não, e o legal Assim Eu vou Eu vou inserir Querobel Dentro do exercício No chão também Show Pra galera poder ver Pô Ah, deitei no chão Fiz uma respiração Mas que porra Que eu faço ali Eu não sei o que fazer Cara, vou dar uma ideia Então Do que você pode fazer As pessoas dão ideia Daquele 90-90 Com a mão na parede Eu vou fazer com o querobel Sim, capó E era uma das coisas Que a gente fez No Perform Better, né cara Exato Dentro do DNS Tem várias coisas Você pode colocar E se mover Pra longe do peso É demais Isso, isso Show de bola Show de bola Essa é a ideia Bacana, bacana Aí eu peguei aqui O meu cantinho Aqui na Na minha sala É onde eu faço O churrasco Ó Que homem Todo mundo convidado A hora que puder A hora que puder Juntar de novo A hora que puder Vai ter que fazer Uma celebração online Todo mundo Mas eu Inclusive arredei Uns móveis Assim Porque Cara Não dá Só ficar dentro de casa Não dá Eu até De vez em quando Saio pra pedalar Também Porque Cara Não consigo ficar dentro de casa Já tô Acho que faz uns Cinco dias Sem sair Assim Direto Fui na clínica Lá Peguei o material Porque Pra poder treinar melhor Mas Agora vai ser legal Até vou botar Um Eu vou botar Um microfonezinho aqui Pra ver se o som Sai melhor pra galera Show de bola Pra poder me ouvir Mas cara Isso que a gente viu Quando tava O Tino Tava fora Pela distância Você falando normal Dá pra ouvir bem Viu Xandão É Dá pra ouvir Dá pra ouvir É legal tentar Se der certo Mas eu acho que vai funcionar Na boa Beleza Beleza Xandão Eu vou sair da câmera Porque a câmera A grande Pega melhor Tá Bom treino Diverte aí E meu A galera Devia estar muito honrada De ter a chance De conhecer seu trabalho Que é demais Legal Valeu 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 Xandão Obrigadão Thiago Abraço Bom treino aí Aí galera Então vamos lá Eu vou botar um microfone aqui Pra ver se o som fica melhor Tá Esse som tá legal aí Dá um joinha Se o som tá bom Tá Eu vou baixar um pouquinho mais aqui Porque eu sou muito grande Mas eu preciso aparecer Precisa aparecer o chão ali né Que eu Vou fazer aqui no chão É Tem um exercício só que eu vou fazer no final Que Eu não tenho muito espaço aqui Porque o O pé até baixo Mas eu vou fazer uma 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 Diversificada aqui Pra galera Toda poder Participar Tá Eu tô Eu até botei um Um tripé aqui Pra ficar melhor Aí tá bom Aí galera Todo mundo enxergando bem O som tá legal Então vamos botar um somzinho aqui Então o primeiro exercício que a gente vai fazer É a movimentação no chão Tá E eu vou usar o querobel É Pra mostrar pra vocês Todas as possibilidades que a gente pode usar Os exercícios do DNS Usando o querobel Beleza Bora então Toma pro chão Ó Pega um Pega um querobel não muito leve Pega um mais pesadinho Eu tenho um de 20 filhos aqui Tá Pra fazer a primeira movimentação Tá Eu vou tentar Fazer nessa posição Acho que tá bem diagonal Deixa eu virar um pouquinho mais aqui Acho que aí Dá pra galera enxergar bem Tá Eu vou fazer Aquela posição inicial do DNS Tá Só que ó Os meus braços Se eu não tiver um querobel pesado E ficar muito leve Eu posso botar a mão na parede Tá Assim na parede Beleza Se eu tenho um querobel pesado Então Eu pego esse querobel Eu não tiro do chão Eu deixo no chão Mas eu faço força pra puxar Certo Então Fiz força pra puxar esse querobel Deixa a cabeça lá deitada no chão Força no abdômen Uma perna depois a outra Isso Fazendo força no querobel Quase tirando do chão Dois Três Quatro Cinco Fazer cinco em cada perna Seis Sete Oito Nove Dez Agora as duas pernas juntas Tá Olha lá Olha lá Foi Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Dez Aê Beleza galera Agora eu vou passar pro próximo Pega um pezinho mais leve Ou quem quiser pegar o querobel mais pesado Pra ter problema Tá O que que eu vou fazer A movimentação agora Vai ser com os braços Tá Então ó Segurei o pezinho de oito quilos aqui ó Subi Subi o braço acima ó Tá Tô nessa posição E agora eu jogo Os braços Atrás da cabeça Quatro Cinco Batindo cinco Vou fazer mais cinco Só que agora Eu vou Movimentar os pernas juntas Beleza Beleza Agora pra finalizar As duas juntas Então a lombar não pode sair do chão Respira Faz uma pressão Intra abdominal Sim Aí tá bom Aí galera Tão curtindo? Beleza? Continua com esse mesmo peso Tá Com esse mesmo peso Vou pegar esse peso na mão Vou colocar acima do peito Tá Os pés Eu vou tocar no chão E aí em vez de aproximar bem do glúteo Eu afasto um pouquinho Tá Porque eu vou fazer uma ponte Usando o glúteo Mas usando o posterior também Beleza? E toda vez que eu subir uma perna Eu subo o braço também Ó Jogou o peso no peito Tá Subiu uma perna Unilateral Vou subir agora Um Dois Três Quatro Cinco Troca lá Um Dois Três Quatro Cinco Aí Soltou o peso Agora fazer uma movimentação Sem peso E a gente vai repetir Tudo isso aqui Mais uma vez Tá Então ó Perca a posição Que a gente tava inicial E eu vou fazer uma movimentação Vou jogar meu corpo pro lado Travei com o cotovelo Subi E sentei Tá Sentei Nesta posição Palma da mão me dando apoio Agora vou tirar esse joelho que tá aí embaixo E pôr pro quatro apoios Quatro apoios Voltei na posição Quatro apoios Voltei na posição Nota que os dois pés estão sempre em contato com o chão Fazer um pouquinho mais pra trás aqui pra todo mundo enxergar Tá Então é isso aqui Beleza? E agora fazer uma transição Sair de um lado e pro outro Por dentro do centro Cheio por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Perfeito? Pegou? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essa subida Três repetições Passar pro outro lado Descer E repetir as três repetições Beleza? Então iniciou lá Um Desceu De novo Desceu Controle do corpo Desceu E agora eu vou passar pro outro lado Desceu Desceu Passei pro outro lado Beleza? Mesma coisa Mesma coisa Voltou Deslizou Passou pro outro lado Qualquer bebezinho faz isso Mais uma Mais uma Terceira Agora Ae galera Beleza? Vou só botar aqui Tão ouvindo bem Todo mundo vendo bem Todo mundo vendo bem Ae? Deu offline Aqui Então tá Vamos fazer Mais uma repetição Desde a primeira parte Tá tranquilo? Vamos lá então Pegando O querobel pesado Faz de conta que vai tirar ele do chão Eu tô falando de lado aqui dessa galera Gente Vamos lá Força como se fosse tirar do chão Vai lá Só uma perna Aí Agora as duas Mais cinco Ae Beleza? Então agora pegou O pezinho Mais leve Tá? Pra fazer a ponte Não, desculpa Pra fazer A movimentação Pro braço pra trás Subiu lá Braço pra trás Sustentando O abdômen Cinco Movimento uma perna Movimento a outra Aí nove Dez Tudo junto agora Aí cinco Beleza Mantenha agora O pezinho aqui no peito Lembra Pés no chão Afasta um pouquinho Levanta a ponta do pé Tira o pé do chão Vai subir o quadril E sobe o peso junto Um Dois Três Quatro Cinco Troca a perna Um Dois Três Quatro Cinco Ae Beleza? Tô indo bem aí? Todo mundo pegando direitinho? Não tô muito acelerado? Beleza? Então vamos lá Agora aquela movimentação que a gente tinha feito Como todo mundo já sabe como é Três vezes pra um lado Depois três vezes pro outro Beleza? Então foi lá Vou movimentar a perna E jogar pro lado Saí Foi por quatro apoias Cai do outro lado Voltou Voltou Deitou controlando o movimento Sem deixar o corpo desabarrar Duas Mais uma Três E agora passamos pro outro lado Passou pro outro lado Deitou Feito Mais uma Mais uma Aí Galera Isso aí Aqueceu o corpo Aí Então agora Fazer um aquecimentozinho em pé Fizemos no chão Aquela movimentação O corpo já tá mais Soltinho Então vamos pro chão Vamos pro de pé agora Por enquanto eu não peguei nem o peso Tô em pé Coloquei o pé na frente Ou tá atrás O pé que tá atrás Fica na ponta do pé Que é o canhado elevado Tá? Tô um pouquinho mais pra trás Pra caber na imagem Porque eu sou muito grande Tá? E agora o que eu vou fazer? Movimentações Movimentações Do Do tridimax Pra quem já conhece Né? O Senti ali É o cara Do Do tridimax E eu vou fazer Movimentação De flexão Extensão Inclinação E rotação Sempre nessa posição Com os pés Por quê? Porque depois A gente vai entrar Com carga E aí quando eu tiver A carga Eu preciso Estar bem Aquecido Nessa movimentação Beleza? Então é isso aqui Deixou a posição dos pés Nessa posição Tá? Na frente Perna de trás Perna de trás Ponta do pé É o perna levado E aí o que eu faço? Vou lá atrás Vou lá em cima Faz uma flexão Faz uma extensão Dois Faz uma flexão Faz uma extensão Três Quatro E aí quem Consegue jogar Bem longe Vai mais longe Que puder Continuando Na mesma posição Agora pro lado Fazendo uma inclinação Lateral Dois Três Deixa o quadril Mover bem Quatro Cinco Tá? Mesma posição Vou fazer uma rotação Agora Um Deixa o olho Acompanhando a mão Tá? Quem perder o equilíbrio Então fixa a cabeça Lá na frente Fixa a cabeça Pra não perder o equilíbrio Tá? Quem tiver Bastante movimentação Tá acostumado Movimenta a cabeça Acompanhando A linha das mãos Tá? Então fechou pra um lado Fechou pro outro Troquei Agora os pés Vou fazer a mesma coisa Tá? Vai lá embaixo Um Dois Opa Três Quatro Cinco Isso Até eu já desequilibrei Agora lateral Deixa o quadril solto Quatro Cinco Aí roda Cinco Isso Soltinho Tranquilão Podemos Podemos então Ir pra parte principal Agora Todo mundo bem aquecido Bem alongado Olha a toalhinha do meu amigo Aranha Aranha Training Tá? Então vamos lá Pega um querobel Pega um querobel Vai colocar na sua frente Tá? Eu peguei aqui 16 quilos Eu acho que tá bom 16 quilos Não preciso muito mais que isso Não vou botar o peso pra cima Vai ser sempre embaixo Tá? Então ó A mesma posição que a gente fez no 3D Vou fazer Tá? O peso está no lado do pé da frente Ponta do pé no pé de trás E agora eu vou pegar o peso na minha mão Peguei o peso na mão Tá? E agora o que que eu faço? Eu vou fazer uma flexão Com rotação Tá? E vou passar este peso A frente do joelho Da perna que está à frente Então é isso aqui Desce lento Sobe um pouco mais acelerado Quatro Cinco Aí trocou Trocou o pé Trocou o peso de mão Abriu lá Mesma coisa Vou passar na frente Beleza? Feito? Fechou aqui Passa pro próximo exercício Pega um colchonete Que não quer colocar o Acho que vai machucar o joelho E tal Pega um colchonetezinho Porque vai ficar com o joelho no chão Tá? Pézinho vivo lá Pézinho vivo lá Vivo pra travar o corpo Tá? E eu vou fazer o nórdico invertido Tá? Que é isso aqui Só que eu vou usar o querobel Então eu peguei um pezinho de oito quilos Eu vou fazer cinco repetições Eu vou fazer cinco repetições Do nórdico invertido Qual é o tempo que termina Ao fazer três repetições De cada lado Volta De novo Tá? Então vamos lá comigo O Santi aí Que eu acho que é o mais velho do grupo Depois de mim Não sei quem é que tem mais idade aí O Nedian também é de com velho O Thiago também é de com velho Mas não é tão velho assim Tá? É Pega leve Que são quatro séries Cinco repetições só Ó Botou no peito Desceu Nórdico invertido Um Dois Três Um Dois Três Volta Mais uma Um Dois Três Um Dois Três Volta Terceira Um Dois Três Um Dois Três Quarta Um Dois Três Um Dois Três Volta Quinta Um Dois Três Um Dois Três Aê Vamos sentir aí A parte anterior da coxa Que vai doer um pouco Mas Esse exercício é muito bom Pra Proteger a articulação Principalmente quem gosta de correr E agora Eu venho pra um exercício Sem o querobel Que é uma posição do urso Que é mãos e pés no chão Quatro apoios Joelho flexionado Quadril um pouquinho elevado E vamos fazer flexão e extensão Cinco repetições Tá Então vamos ver se Se a galera consegue enxergar É isso aqui Quadril elevado Joelho flexionado Vou em direção ao chão Cinco vezes Um Dois Três Quatro Cinco Aí Subiu Beleza Ó o Corderinho tá aí também Vambora Agora Vou fazer o quarto exercício Da série Que é Um Clean Unilateral Agacha Três exercícios ao mesmo tempo E faz um push press Eu só posso fazer push press Porque senão eu vou dar com o peso Lá no teto Vou fazer o push press E ainda vou deixar o braço meio Fletido pra não bater no teto Cinco repetições De cada lado Tranquilo galera? Vão comigo? Vamos lá Agacha Subiu Dois Três O quarto agora E o quinto Botão no chão Solta lá Dá uma respirada Vamos pro outro braço Isso é interessante Quando vocês forem fazer o O clean Coloque o dedão pra dentro Assim é mais fácil de fazer com rotação Do que Pegar muito reto Faz uma rotaçãozinha Que encaixa melhor no braço Tá? Então vamos lá Dedão pra dentro Cachorro Cachorro Dois Três Quatro Cinco Aê Beleza? Primeira sériezinha completa Vamos pra Pra segunda série Deixa eu tomar uma aguinha aqui Tá tranquilo aí? Segunda série Pé aqui Pé aqui no aberto Então Colocou lá Do lado da perna Pézinho de trás elevado Cruzando a frente Do joelho Oposto E Acelera um pouquinho Na subida Aê Cinco Trocou o lado Basta lá Prontinho? Foi Um Dois Treze Quatro Cinco Isso Aí coloca o calabão no chão Vamos pro chão agora Fazer o urso Cinco repetições Desce joelho E flexão de braço Ao mesmo tempo Foi lá Um Dois Três Quatro Cinco Subiu Tranquilo? Vamos lá Pega o aberto de novo Clean Agachamento Post press Tá? Ou Clean jerk Quem gosta de Chamar assim Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Aí solta Relaxa um pouquinho Com o outro braço Um Dois Três Quatro Cinco Aí solta Norte Que vertido É isso aí Cezinha Ah, faltou Norte Que vertido? Bora pro Norte Que vertido Bom, que bom Que tem gente Que tá ligada Aí Que vai lembrar O que? Que tá dando aula Aqui Eu até anotei Aqui no No computador Mas É Esquece Tem gente Que tem galera Pra lembrar Aí Norte Que vertido Então Joelinho no chão Puxa o querubel Então joga o querubel Lá no peito Ponta do pé Pra travar o corpo Foi Um Dois Três Um Dois Três Volta Segunda Um Dois Três Um Dois Três Volta Terceira Um Dois Três Um Dois Três Volta Quarta Um Dois Três Um Dois Três Última Um Dois Três Um Dois Três Voltou Aí Caminha um pouquinho Relaxa Aí Acordou Se ninguém lembra Daqui a pouco eu esqueci de tudo já Da sequência Tá louco Eu gosto de Fazer o treino dos outros Pronto lá Terceira Serrezinha Eu falei Quatro Seres Né Quatro Seres Então Terceira Serra Agora Pegou o queromel Colocou o lado do lado do pé Pezinho de trás Pra cima Puxou Vai lá Um Dois Três Quatro Cinco Aí Trocou Passa pro outro lado Prontinho Um Dois Três Quatro Cinco Aí Vou lá pro nórdico Vamos lá Eu vou fazer o urso primeiro Depois o nórdico Que recém fizeram Né Então fizemos o urso primeiro agora Vai lá Duas mãos no chão Posição Do urso Vai lá Um Dois Três Quatro Cinco Aí Vamos lá Agora não esqueci do nórdico Tudo tranquilo? Vem que eu quase não tomo água Um pouquinho só Vamos lá Peso no peito Subiu Pra rolar A ponta do pé Desceu Um Dois Três Um Dois Três Volta Vai de novo Um Dois Três Um Dois Três Eu tô me sugando aqui Porque esse é meu tratamento também Um Dois Três Um Dois Três Lá do Dos Dois Três 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 Quatro Um Dois Três Três Última Um Dois Três Um Dois Três Aí Soltou Subiu Tá bom né Só mais uma série Pro 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 treininho de sexta-feira Tá mais que bom né Mano Esquece que amanhã tem de novo né Então agora vamos pro clean E repõe o press E agacha lá tá Foi lá Dois Três Quatro Desse ombro Vai pra caramba Aí Cinco Solta Toma o outro lado Aí Bora Quatro Ei Aí Todo mundo inteiro Bom Vou até tirar uma foto aqui ó Aí Depois a galera tira uma foto também aí E manda Vai ser legal pra Postar pra galera Até pra dar uma motivação pra galera né O pessoal tá muito em casa lá Sem fazer nada Às vezes a gente assistiu aquela Palestra do 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 Santi Do Thiago Pô Duas horas de palestra Mas foi um papo muito legal Papo sério E a galera que não assistiu Entra lá no perfil do Passos na Carta E Assiste A livezinha Bem legal cara Dá uma Dá um up na galera Tá Vamos pra quarta série Quarta série então Colocou o que a galera tá do pé Outra do pé lá atrás Pegou o peso Foi Um Dois Três Quatro Cinco Aí Procura do lado De novo Um Dois Três Quatro Cinco Aí Agora sim Vamos pro norte Que eu não esqueci Pra dar aquela queimada mesmo né Na parte anterior de gênero ali Sentou Lá Bota o Peso no peito Elevou Travou bem Com a ponta do pé lá Tá Se fizer assim É mais difícil de De sustentar o corpo Então trava lá Tá Cinco repetições Foi Um Dois Três Um Dois Três Volta Mais uma Um Dois Três Um Dois Três Volta Mais uma Um Dois Três Um Dois Três Volta Quinta né Um Dois Três Um Dois Três Aí Voltou Segurou lá Vou pra Última Então Depois ainda tem um Um Alogamentozinho que eu fiz pro final Pra galera Poder se mobilizar um pouquinho aí E voltar Relaxar legal aí Ó Até a Fran aí Entrou Polícia das polícia Tá Então agora Urso Duas mãos no chão Dois pés Joelinho flexionado Bunda pra cima Desceu tudo Um Dois Três Quatro Cinco Tranquilo Ó A Boldone Tá aqui Manda um beijo pra B Vamos lá Pegou o pezinho Colocou lá no meio do corpo Então Agachamento Pus press Clean Pus press Tá Bora Cinco repetições Cada lado Um Dois Três Quatro Cinco Aí Trocou o lado Bora Um Dois Três Quatro Cinco Cansaram? Mais três Um Dois Três Três Tava pro outro lado Um Dois Três Aí galera Bora tio Aí Matheusão Tamo junto Mais a galera lá Tando do Do personal trainer Então Esse é um treino Que ele Mega energia Ainda tem um pouquinho É um treino É um treino que começa lento Vai fazendo movimentações no corpo No chão Faz essa Essa pressão abdominal Ajuda depois melhor a estabilizar Quando eu for pegar a carga Tá Tá E vocês viram que a gente fez Unilateral Bilaterói É Guinevoi sim Matheus É o corpo mais Molejão Né Né Lu? Valeu Lu E aí agora a gente fez Então essa sequência De quatro exercícios Pegando aí Parte anterior Posterior É Quem gosta de pegar carga Pegou com Um pouco mais de peso Aí eu posso variar E até Sem peso nenhum Eu poderia fazer Esse treino Né Não tem Carabel Posso fazer com Uma garrafinha Pet Com dois litros de água É Botou o pé no chão Fez a movimentação Sem nada Tá Então Fazer isso legal Porque tu Pode variar Com sem peso Com carga sem carga Necessariamente Não precisa ser carabel A gente usou carabel Porque a proposta É o uso do carabel E as possibilidades Que tem do uso Né Tá Mas Pô Bem diferenciado Amanhã Tá contigo Amanhã é contigo Vé Agora Todo mundo Vem pro chão Aqui Que eu vou fazer Uma Mobilidade Um pouco de torácica Quadril É E vou ver Como é que essa galera Tá Tá sustentando Aí o corpo Consegue fazer Essa movimentação Porque às vezes Quando o cara Pega muita carga O cara fica Meio travadão Né Então tem que fazer Um exercício Pra se movimentar Ali Então olha só Tire o peso Que tem a próxima Tá A joelha no chão Quatro apoios Tá Estamos na posição quadril Ou seis apoios Né Tá com o pé também Então Aqui como eu vou fazer Sentei um pouquinho Nos calcanhares E agora eu vou passar Uma mão Por baixo Do meu braço Tá Então ó Passei por baixo E foi até o máximo Que eu consigo Aí esse braço aqui ó Ó Vou caminhar Cheguei num ponto Máximo de Flexibilidade E agora Acabando Olha pra cima Cabeça no chão Aí Voltou lá Isso Tranquilo aí galera Desceu Alongou Botou a cabeça no chão Lá rodou o braço Olha pra cima Trabalha a respiração Pra baixar a frequência Yes Entendeu? Então tá Olha só Agora ó Nada é fazer apoio tá Só estende uma perna lá Pra puxar esse joelho aqui ó Ó Sentei Outra maneira que vocês Acharem melhor Então ó Puxei Dois joelhos Que a gente pode chamar De 90-90 né Dois As duas pernas Em 90 graus Tá Esse joelho que tá atrás Pra puxar um pouquinho Opa O que mais tá atrás Esse joelho que tá atrás Quanto mais eu jogar Pra trás Mais movimentação Mais flexibilidade Eu vou ter que ter nesse quadril Tá Que eu vou jogar agora O meu corpo pra frente Tá Aí Bruno Bruno Kalik Tamo junto Aí desceu Desceu Pra lá na frente Baixou todo o corpo Isso Passou de novo por dentro Relaxa Isso Passou pro outro lado Voltou Roda um pouquinho Direção ao pé Aí ó Tem gente que não consegue Tocar A cabeça No pé Aí ó Beijinho Beijinho no dedão É só ter mobilidade Tá Aí Tira a mão do chão Ó Puxa uma perna Puxa outra Tá Ó Inclina lá um pouquinho Bom Beleza Bom Beleza Troca o lado Tá Eu tenho que ter essa capacidade De Meu corpo Conseguir fazer Movimentações no chão Tá Quem não consegue Vai ter que botar a mão no chão Pra sustentar Beleza Joguei o braço lá à frente Vai jogando Bem pra frente E Se jogar essa perna De trás Pra trás Vai alongar um pouquinho mais Passou o braço Deixa alongar Pro outro lado Respira Deixa o Precisa cantiga Abaixar Roda lá um pouquinho Aí Volta Volta uma perna Volta outra Lembra que a gente fez Ó Tem que ter a capacidade De sustentação Do meu corpo Movimantei Movimantei Tá Beleza E agora Vamos Dar uma alongadinha Aqui embaixo Vou descer um pouquinho Tá Deitou Colocou Uma Uma perna Que nem tá lá no jornal E eu puxo Debaixo Posso subir a cabeça Se eu quiser Pra dar uma alongadinha Também Na parte Posterior Aí exercício Bom aí Pra quem tem Você tem problema Na Na parte posterior Lá E diz que Que é meio travado Aí puxa lá Isso Boa Eu tô sentindo esse lado Um pouquinho mais Do que o outro Quer dizer Que tem um lado Mais tenso Então O bom É ficar um pouco mais Aqui nessa posição Pra relaxar um pouco Tá E aí Era isso aí Se gostar Me dá um joinha Aí E agora Tem mais aqui Mais dez minutinhos É Valeu Douglas Deixa eu ver Quem é que tava A galera aqui Pô Muita gente aí Ah Camilo Foaz Lu Legal Legal Ó O Tinoco Aí Se curtiram Não Dá um joinha Aí É É É cansativo Às vezes Exercícios Que a gente não tá Principalmente exercícios Que a gente não tá Acostumado a fazer Ah lá Sei lá Faço o swing Mas faço pouco clean Aí tu bota um clean Bota outro exercício Aí botei aquele de De rotação aqui Valeu Fernando Aí Olha Lucy Então Quando tu coloca Os exercícios De movimentação O corpo Começa A ser obrigado A Ter uma sustentação Melhor Eu conseguir Estabilizar Melhor Nas posições Principalmente Quando tem Rotação Então Se eu fizer Um movimento parado Aqui Só levantar o braço É uma coisa É mais fácil De eu estabilizar Agora se Agora se entrou A rotação Aí Já começa A ficar Difícil Principalmente Se tiver Carga Então Tenho lá Um peso Na mão Eu Peguei 16 quilos 16 quilos Fazer essa rotação Sustentar e voltar Não é muito fácil Mas Quem gosta De correr Por exemplo É um movimento Super importante Porque É a Posição Que eu vou fazer Da corrida A aceleração A parte Daquele movimento É isso aí Legal Eu também Curti pra caramba A aula do Tinoco A aula Do 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 Rafa Porra Suei pra caramba Ontem A aula Puta Ontem Foi foda Porque Começou a cair Daqui a pouco Trancou tudo Aqui Eu tentei Entrar Entrava Eu conseguia ver Só um pedacinho Do exercício E caia de novo Não consegui terminar Toda a aula Que pena Mas amanhã Tem mais Às 16 horas Espero que a galera Tenha curtido E não esqueçam Que É uma proposta Que o Thiago Valeu Leonel Um abraço Para os boleiros Então É uma proposta Que Que fizeram Na verdade Quando eles Colocaram No 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 WhatsApp Eu Ah Eu vou fazer Mas eu não disse Que queria Ser professor Eu só queria Fazer a aula Mas aí o Thiago Me ligou E Poxa não Pega um dia aí E bora Eu Dá Vamos pra dentro Então espero que a galera Tenha curtido Eu não gravei Então não sei Se o Thiago Gravou Aí Coloca depois Pra galera Poder assistir Mas acho que se eu encerrar Aqui Eu tô no tablet Então às vezes Ele fala Se puder Aqui eu baixo E depois eu posto Lá pra galera E não esquecendo Amanhã tem mais Às 16 horas E ainda tem mais Duas semanas Direto Semana que vem Na outra Todos os dias Às 4 da tarde Cada um na sua casa No mundo inteiro Galera que Que não se inscreveu Ainda falo com o Thiago Não sei se tem vaga ainda Não sei quanto tempo A gente vai ficar em casa Mas é uma oportunidade A gente treinar Da gente aprender Com os outros Com os parceiros E galera que a gente Se encontra Às vezes nos cursos E nos E nos congressos E E aí Quem quiser Segue a Fortes lá Quem não leu Ainda tem Tem até um artigo novo Do Marcos lá Valeu Maurão Os Tem mais um artigo lá Sobre Até trabalho De exercício Pra perna Que ele Que ele traduziu agora Tá lá no blog Da Fortes E além Da Caralhada De artigo Que tem lá E Tamo junto galera Valeu Pela força E Até Até amanhã Até amanhã Tá Não sei se alguém Quer botar alguma coisa Aí eu já respondo Aqui Ah valeu Matheus Matheus Canto esquerdo Quando apertar No encerrar Ele vai aparecer Ele aparece A setinha Para baixar É isso aí Então valeu galera Não sei se alguém Quer falar mais alguma coisa Valeu a presença De todo mundo Já tava puxado Tô suadace Pra caramba E Quem quiser Eu posso Posso mandar Inclusive A sequência Do treino Quem quiser Tá Aí é só Me mandar Uma Uma mensagem De quem Vi Explica o nórdico Com movimento De sobrecarga E rotação Ah Muito bom É Bom A gente tá se usando Muito hoje Exercícios nórdicos Tanto pra parte Posterior Como anterior Principalmente Pra atletas De De Corrida Que utiliza A movimentação Porque Se sabe Que numa corrida É A Flexão É No máximo 20 No máximo 30 graus Se chegar a 30 graus 20 graus Então Quando se faz o nórdico Tu vai chegar Numa posição Mais ou menos Semelhante Aquela Aquela Flexão Que seria No exercício De corrida Por exemplo Tá A questão De usar A carga É É Mais como Um exercício Complexo Mesmo Porque Quando tu faz Só movimentação De flexão O teu corpo Não tá Beleza Só flexionar E ponto Agora Quando eu coloco Alguma Movimentação Eles colocam Uma porcentagem Em cima Do peso Corporal Eu usei Apenas 8 quilos Mas Poderia usar Um pouquinho Mais Mas Como Eu tive Uma lesão No joelho E eu tô Tratando Eu não quero Exagerar Até pra chegar No final Do treino Tá E Depois Se quiserem Eu posso Mandar alguma coisa Que eu tenho lido Sobre Sobre isso É Bem legal Vai galera Valeu Um beijão pra todo mundo Até a próxima Encerrar Agora Não tenho Salvar Aqui E Tchau